Três ministros do governo federal estão em Alagoas e sobrevoam hoje as áreas atingidas pela cheia. O repórter Bruno Protássio está ao vivo no Palácio do Governo e traz pra gente agora todos os detalhes. Bruno, porque inclusive vai ter uma coletiva dentro de instantes, né? É com você. Está marcada para as oito e meia da manhã a coletiva, Douglas, aqui na sede do Palácio do Governo, no centro de Maceió, com a presença dos ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdeus Góes, também do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e do ministro do Transportes, Renan Filho. O secretário nacional da Defesa Civil também vai estar presente, além do governador de Alagoas, Paulo Dantas. Daqui a pouco a gente deve ter detalhes do trabalho que vai ser realizado para prestar assistência social e ajuda humanitária às famílias, às pessoas atingidas em diferentes municípios de Alagoas pelas chuvas e enchentes. E a vinda dos ministros pela manhã também tem a agenda de sobrevoo dos municípios mais afetados e a visita a um abrigo na cidade de Murici, na zona da mata de Alagoas. Este momento é importante para saber quais são as destinações corretas dos recursos federais nas cidades que foram decretadas situação de emergência por conta dos impactos das chuvas no último final de semana e também fazer esse plano de trabalho para uma assistência imediata às cidades e, é claro, a toda a população. Por isso também vários deputados estaduais e federais estarão presentes, além dos prefeitos das cidades que foram afetadas pelas chuvas. Daqui a pouco deve ser iniciada esta coletiva e depois, pela manhã, a continuidade do trabalho dos ministros, do governador Paulo Dantas e demais representantes aqui do governo durante este momento de avaliação das cidades, dos impactos que estão sendo apresentados ainda e levantados, é claro, por cada município. A gente traz mais informações ao longo da nossa programação na TV Pajussara. Douglas.